Simplesmente o nome é uma estrada ao seu horizonte Essa primavera que se renova a cada manhã Quando a porta assiste seu despertar Enche eu te ver mais um pouco antes de sair Quero sua imagem guardada pra levar comigo onde eu vou Todo dia é perfeito Seu sorriso ilumina a casa Estradas e horizontes que você desenhou Todo dia é perfeito Seu sorriso ilumina a casa Estradas e horizontes que você desenhou Seu sorriso ilumina a casa Em seu horizonte Essa primavera que se renova a cada manhã Quando a porta assiste seu despertar Enche eu te ver mais um pouco antes de sair Quero sua imagem guardada pra levar comigo onde eu vou Todo dia é perfeito Seu sorriso ilumina a casa Estradas e horizontes que você desenhou Todo dia é perfeito Seu sorriso ilumina a casa Estradas e horizontes que você desenhou Todo dia é perfeito Todo dia é perfeito Seu sorriso ilumina a casa Estradas e horizontes que você desenhou Todo dia é perfeito Seu sorriso ilumina a casa Estradas e horizontes que você desenhou Estradas e horizontes que você desenhou